Água Fresca de Moringa Todo mundo quer beber um filézinho gostoso Todo mundo quer comer Um filézinho gostoso Todo mundo quer comer Beijo de moça bonita, tem gostinho de paixão Mas quando a saudade fica, tem sabor de solidão Rezei muito, fiz promessa pra poder ganhar você Mas acho que faltou fé, tá pior o meu sofrer Água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer No toque desta zampona eu sinto o suor tecer Chamecando com essa dona, vou até o amanhecer É a tala do chicote que faz o burro correr É naquela hora da noite que a filha foge, o pai não vê Água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Mais água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer No toque desta zanfonda eu sinto o suor descer Chamecando com essa dona, vou até o amanhecer É a tala do chicote que faz o burro correr É naquela hora da noite que a filha foge, o pai não vê Água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Mais água fresca de moringa, todo mundo quer beber Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Um filézinho gostoso, todo mundo quer comer Cutuca, cutuca, cutuca Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no brejo da paixão Cutuca, cutuca, cutuca Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca No meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão E quando a saudade pula no peito Pisoteia o coração Não tem peão que segura Não tem peão que segura A queda mais dura é o tombo da paixão No rodeio dos seus beijos Eu não fui seu campeão Na arena dos seus braços Caí do cavalo e acabei beijando o chão Na arena dos seus braços Caí do cavalo e acabei beijando o chão Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca No meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca E quando a saudade pula no peito Pisotei o coração Não tem peão que segura A queda mais dura é o tombo da paixão No rodeio dos seus beijos Eu não fui seu campeão Na arena dos seus braços Caí do cavalo e acabei beijando o chão Na arena dos seus braços Caí do cavalo e acabei beijando o chão Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca No meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca no meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Cutuca, cutuca, cutuca No meu peito, o peito espora Tô preso no brejo da solidão No laço o amor, o coração chora Tô amarrado no esteio da paixão Espora no sovaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Espora no subaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso O boi pula de roda, cavalo pula pra frente Quando eu não tô no rodeio Pode crer que eu tô doente Quando eu chego no rodeio Já chego sapateando A galera me conhece Sabe quando estou chegando Gosto de beber o izi Conhaque, pinga e cerveja Mulheres ficam gamadas Quando no meu rosto beijam Não tem mulher que me prende Não tem mina que me aperta Mulher feia e nojenta Não dorme na minha coberta Não tem mulher que me prende Não tem mina que me aperta Mulher feia e feia e nojenta Não dorme na minha coberta Espora no sovaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Espora no sovaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Sou um cowboy violeiro Paixão no meu deito mola Quando eu não tô no rodeio Tô no braço da viola Já fiz cábalo deitar Na ponta da minha espora Se estou amando a morena Coitada da loira chora Eu não prometo nada Pra mulher que me namora Nem dinheiro me segura Quando eu quero ir embora Meu coração é cigano Quero estrada toda hora Mesmo sendo relaxado Doidão e abandonado A mulherada me adora Meu coração é cigano Quero estrada toda hora Mesmo sendo relaxado Doidão e abandonado A mulherada me adora Espora no sovaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Espora no sovaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Espora no sobaco, o dinheiro é fraco Espora no pescoço, o dinheiro é grosso Bebida é uma coisa gostosa demais, eu tomava todas que era capaz Vivia na rua, o povo fugia, cachorro lambia na frente e atrás Não comia nunca, ninguém dava nada, fui pegando nojo de língua de cão Ergui a cabeça, taquei vitamina, agora é só leite no meu canecão De tanto tomar, já tava tremendo, parei de cair, só tô erguendo A turma me vê, me abraça correndo, parei de beber, só tô comendo De tanto tomar, já tava tremendo, parei de cair, só tô erguendo A turma me vê, me abraça correndo, parei de beber, só tô comendo Parei de beber, só tô comendo Bebida é uma coisa gostosa demais, eu tomava todas que era capaz Vivia na rua, o povo fugia, cachorro lambia na frente e atrás Não comia nunca, ninguém dava nada, fui pegando nojo de língua de cão Ergui a cabeça, taquei vitamina, agora é só leite no meu canecão De tanto tomar, já tava tremendo, parei de cair, só tô erguendo A turma me vê, me abraça correndo, parei de beber, só tô comendo De tanto tomar, já tava tremendo, parei de cair, só tô erguendo A turma me vê, me abraça correndo, parei de beber, só tô comendo Ué, cumpadre de mais, procura, cê parou de beber? Eu já tô comendo De tanto tomar, já tava tremendo, parei de cair, só tô erguendo A turma me vê, me abraça correndo, parei de beber, só tô comendo Parei de beber, só tô comendo, parei de beber Só tô comendo Quero desenhar num infinito arco-íris, vem por mim que dá de presente a você Quero uma noite de lua cheia pra te amar, minha sereia no mar de prazer Quero sentir o seu corpo no meu corpo, pouco a pouco, muito louco, delirar Quero sentir o pulsar dos nossos corações, do seu olhar no meu olhar, me pedindo pra amar Meu amor Meu amor Quero desenhar num infinito arco-íris, vem por mim que dá de presente a você Quero uma noite de lua cheia pra te amar, minha sereia no mar de prazer Quero sentir o seu corpo no meu corpo, pouco a pouco, muito louco, delirar Quero sentir o pulsar dos nossos corações, do seu olhar no meu olhar, me pedindo pra amar Meu amor Meu amor Quero desenhar num infinito arco-íris, vem por mim que dá de presente a você Quero uma noite de lua cheia pra te amar, minha sereia no mar de prazer Quero sentir o seu corpo no meu corpo, pouco a pouco, muito louco, delirar Quero sentir o pulsar dos nossos corações, do seu olhar no meu olhar, me pedindo pra amar Meu amor Meu amor Quero desenhar num infinito arco-íris, vem por mim que dá de presente a você Quero uma noite de lua cheia pra te amar, minha sereia no mar de prazer Quero sentir o seu corpo no meu corpo, pouco a pouco, muito louco, delirar Quero sentir o pulsar dos nossos corações, do seu olhar no meu olhar, me pedindo pra amar Meu amor Quero desenhar num infinito arco-íris, vem por mim que dá de presente a você Quero uma noite de lua cheia pra te amar, minha sereia no mar de prazer Quero sentir o seu corpo no meu corpo, pouco a pouco, muito louco, delirar Quero sentir o pulsar dos nossos corações, do seu olhar no meu olhar, me pedindo pra amar Meu amor Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Hoje eu faço um regaço Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Tô chegando no pedaço Desce uma gelada, manda junto um quebra-gelo Que é pra saber caro feito Essa noite é pequena O trem tá bom, é hoje que eu perco o pelo Tô firme no pé do eixo Vou pisgar uma morena Mas se acaso uma loira me der bola Aí eu entro de sola Não dou pulo pra errar Eu tô na área Bobe ou eu jogo o laço Tô com sede de abraço Tô cheio de amor pra dar Eu tô na área Bobe ou eu jogo o laço Tô com sede de abraço Tô cheio de amor pra dar Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Hoje eu faço um regaço Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Tô chegando no pedaço Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Tô chegando no pedaço Tô chegando no pedaço Desce uma gelada Manda junto um quebra-gelo Que é pra sá pegar o peito Essa noite é pequena O trem tá bom, é hoje que eu perco o pelo Tô firme no pé do eixo Vou pisgar uma morena Mas se acaso uma loira me der bola Aí eu entro de sola Não dou pulo pra errar Eu tô na área Bobe ou eu jogo o laço Tô com sede de abraço Tô cheio de amor pra dar Eu tô na área Bobe ou eu jogo o laço Tô com sede de abraço Tô cheio de amor pra dar Ei, mundo velho, sem porteira Que trem bom, mas que lasqueira Tô chegando no pedaço No mundo com tantas doenças O povo com pouca crença Eu venho pedir cantando Em sentimento e verso Eu venho pedir ao vento Dar uma volta no universo Pedir ao vento Que leve lembrança pra minha terra Pedir ao vento Que leve a paz aonde tem guerra Pedir ao vento Que leve partura aonde tem miséria Pedir ao vento Que leve o beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedir ao vento Que salve o jovem Perdido nas drogas Pedir ao vento Que espalhe no céu O perfume da rosa Pedir ao vento Que toda nação Seja gloriosa Pedir ao vento Proteção ao filho Da mãe amorosa O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedir ao vento Pedir ao vento Pra acalmar as ondas Dos sete mares Pedir ao vento Que leve a harmonia A todos os lares Pedir ao vento Que leve embora A impureza dos lares Pedir ao vento Pedir ao vento Em orações Que fiz nos altares O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedir ao vento Pedir ao vento Pra nos conduzir Na estrada da vida Pedir ao vento Que encontra a criança Desaparecida Pedir ao vento Que dê ao doente Conforto e guarida Pedir ao vento Que a minha prece Seja ouvida O vento foi O vento veio Será que o vento Já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento É o nosso Deus O vento foi O vento veio Será que o vento Já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento É o nosso Deus É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece Já dei pra ela carro novo e apartamento Uma mansão que é um monumento Perfumes e joias caras E arte novo que todo mundo admira Dei pra ela uma ilha que custou o olho da cara Com tudo isso vive por cima de mim Estamos vivendo assim Igual o sol e a lua É desse jeito tudo que ela quer eu vou E quando eu quero amor tenho que buscar na rua É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece Eu tô doente, tô carente de carinho Me sentindo tão sozinho Mesmo com ela ao meu lado Enquanto ela brilha feito uma estrela Do abismo eu tô na beira Por ela abandonado Mas eu vou dar um famoso pulo do gato Vou derrubar o barraco Tá mais linda a cinderela Se ela quiser vai ter que conseguir na raça Porque vai virar fumaça Tudo que eu dei pra ela É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece É desse jeito é isso que acontece Quanto mais a gente abaixa mais o... aparece Feliz eu entrei no banco Recebi meu pagamento Passei no supermercado Sete carrinhos lotados Comprei muito mantimento Paguei a conta de luz De água e o aluguel O meu convênio sagrado O bolso estava estufado De oncinhas no papel Dei a mesada pra filha Paguei sua faculdade Na loja do seu Zezinho Comprei um terno de linho Pra manter minha vaidade Comprei um buquê de flores E levei pra minha vela Convidei amada amante Pra irmos ao restaurante Num jantar à luz de velas O bom sempre dura pouco Foi um sonho e nada mais Sou um dos aposentados E ganho pouco demais Eu recebo uma miséria Mal bravo a pasta de dente O mínimo é minha cota Tô nas mãos de agiota Valei-me meu presidente O que tenho lá no banco Só duplicada vencida Se vou ao supermercado Eu compro sempre fiado Na caderneta da vida Cortaram a luz de novo A água vai ser cortada Aluguel tá atrasado Estou pra ser despejado Acredite, camarada Meu vô mené é chá de boldo E a tal da erva cidreira Mesada da minha filha Só quando ela perde a trilha E bate a testa em sua beira Tudo que sonhei não tenho Sou morador da favela Sou uma coisa verdade Cortaram a eletricidade Tô jantando à luz de velas O bom sempre dura pouco Foi um sonho e nada mais Sou um dos aposentados E ganho pouco demais Eu recebo uma miséria Mal bravo a pasta de dente O mínimo é minha cota Tô nas mãos de agiota Valei-me meu presidente Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada O galo cantou Meu bem não voltou Que paixão danada Outra noite sem dormir Outra noite sem ninguém Sereno cai no telhado Eu acordado e ela não vem A lua na despedida Chorou com pena de mim E o pranto que rola E o pranto que rola sereno Molhou todo o meu jardim Cai sereno cai Cai sereno cai Esse amor não pode ter fim Cai sereno cai Eu não posso viver assim Já é madrugada Já é madrugada O galo cantou Meu bem não voltou Que paixão danada Já é madrugada Já é madrugada O galo cantou Meu bem não voltou Que paixão danada Outra noite sem dormir Outra noite sem ninguém Sereno cai no telhado Eu acordado e ela não vem Saudade domina a gente Te deixa o corpo quebrado Sereno tá madrugada É pranto na estrada De um apaixonado Cai sereno cai Esse amor me deixa magoado Cai sereno cai Meu coração tá machucado Já é madrugada Já é madrugada O galo cantou Meu bem não voltou Que paixão danada Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada O galo cantou Meu bem não voltou Que paixão danada Já é madrugada O galo cantou, meu bem, não voltou, que paixão danada O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Foi quando com nove anos, perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caos era de morte, da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi, aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando, a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Taparam por terra fria, minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mãos de estranhos levado Mas não levou nem dois meses, no mundo eu fui atirado A morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas, por este mundo jogado Passei fome, passei frio, por este mundo perdido Quando mamãe era viva, me disse filho querido Pra não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido Descanse em paz minha mãe, eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente, minha mãezinha é seu culto Recebas uma oração, deste filho que é seu fruto Que dentro do peito traz, o seu sentimento oculto Deste nove anos tenho, o meu coração de luto Deste nove anos tenho, o meu coração de luto Deste nove anos tenho, o meu coração de luto Deste nove anos tenho, o meu coração de luto